E a pergunta que não quer calar é, quantos ossos tem um esqueleto? Ai meu Deus! E aí galera, beleza? Aqui em Baracosta e hoje em dia tem o canal mais de GD, acinta a gente lá, se inscreve no canal, faz tudo aí, moleque. Quem é aquele magrelo ali? Ih, peraí, você tá falando é comigo? Agora eu tô ferrado, minha torcida, olha isso aqui, veio todo mundo pra cima de mim. Ai, filho da mãe, você vai quebrar meu osso. Vocês querem bater no esqueleto? Então vem bater nele. Caraca, olha o mapa ali embaixo, realmente tá todo mundo querendo, ai, quebrar meus ossos. Sai fora, cara, ó. Ai, calma aí, calma aí, maluco. Minha torcida do céu, eu parei o trânsito só pra quebrar meus ossos. E aí, você vai conseguir me bater? Ai, essa doeu. Se meu objetivo é quebrar todos os ossos, é lógico que eu ia pular do Maze Bank. Só que agora vai ser diferente, porque eu vou dar um super pulo, ai meu Deus do céu. E depois, só esperar a minha queda. Ô, helicóptero, arreda pro lado aí, meu filho, senão você vai acabar me triturando todo. Eu só quero quebrar os ossos do esqueleto, eu não quero matar ele, não. Ai, tá tudo bem aí? 24 ossos quebrados com sucesso. E eu acabei de ter uma ideia. Olha lá do outro lado da rua, vocês estão vendo que tem uma moto, né? E fica tranquilo, não é uma moto normalzinha, não. O problema todo é só esse trânsito que tá aqui no GTA. Como que eu vou fazer pra atravessar essa rua? Ah, mas só pode ser brincadeira. O trânsito caótico começa bem na hora que eu vou atravessar. Ai, carro, filho da mãe. Não importa, tá tudo bem. Eu vou tentar atravessar aqui sem ser atropelado por ninguém. É só eu vir aqui bem tranquilamente que nenhum carro vai me pegar. Ai. Hum, foi só eu falar, né? É mais eu e minha boca minha. Moça, tá tudo bem com você? Eu acho que ela tá queimando todos os ossos. Moça. Ai. Mais uma vez esse carro vem batendo em mim. Cara, eu só quero pegar minha moto. Para de bater em mim. Vai, 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 esqueleto. Puxa, grila. Meu Deus, eu fui muito pra longe agora. Já quebrei 23 ossos. Só nessa brincadeirinha toda. Ué, cadê a moto que tava ali? Ai, calma aí, carro. Pera, é impressão minha ou aquela ambulância tá espremando a minha moto? Ambulância, sai de perto da minha moto agora. Ai. Ô, mas o pessoal não deixa eu andar aqui direito. Esse trânsito tá muito caótico. Vai, esqueleto, levanta. Oxi. Onde é que a moto foi parar? Minha torcida do céu. Olha quem tá ali do outro lado da rua. A minha moto, ela acabou de passar pra... Meu Deus do céu. Eu vou realmente quebrar todos os ossos do esqueleto só nessa brincadeira aqui. Na real, não vou é nada. Eu vou pegar minha moto agora. Carrinho, vocês não vão me acertar. Eu tô confiante que eu vou conseguir passar esse negócio aqui sem ninguém me acertar. Mas tá tranquilo. Ó a nossa moto. Ela tá exatamente aqui. É só eu entrar nela e meter o pé. Eu nem acredito que eu consegui. Vocês lembram que eu tinha falado que essa moto, ela não tinha nada de normal, né? Ela é especial, moleque. Sim, ela tem um turbo infinito. Se eu quiser ficar com ele ativo aqui pra sempre, eu consigo. Só que eu não pensei em uma coisa, minha torcida. Subi, todo santo ajuda. Mas e agora? Como é que eu vou fazer pra descer? Meu Deus do céu. Eu tô mais alto que o Maze Bank. Agora é certeza que eu vou quebrar todos os ossos desse carinha aí, do esqueleto. Já comenta aí embaixo. Quantos ossos você acha que ele tem? Eu acho que ele tem... Ai, essa daí doeu. Oxi, eu quebrei só 41 ossos. Vocês sabem muito bem que quando menos eu tô esperando, aparece uma caixa surpresa. E vocês também sabem que quando a gente abre ela... Ai, meu Deus. Olha o tanto de coisa de RPG que vem pra cima da gente, né? Só com esse pouquinho de RPG vocês conseguem ver ali em cima que eu já quebrei 19 ossos. Mas agora? E se caísse várias caixas dessa? É isso mesmo que vai acontecer. Eu vou colocar uma bomba em cada uma e quando explodir... Ai, meu Deus do céu. Eu tenho certeza que eu vou quebrar todos os ossos. É só eu ficar aqui no meio das caixas e acionar. Caraca! Olha o tanto de míssil que tá vindo pra mim. Ai, tá tudo bem aí, esqueleto? Uh, começou a melhorar. Já quebrei 68 ossos. Hum, o que eu posso usar pra quebrar todos os meus ossos, hein? Quem que me chamou? Oi, tudo bem? Foi ele ali. Ei, você, irmão. Foi ele que me bateu. Ah, é? Isso não vai ficar assim. Aí, vai deixar? E aí, bate nele. Você vai deixar? Não, eu não deixava. Vai, acaba com ele. Ai, meu Deus do céu. Olha isso daqui. O tanto de pessoa que juntou só pra me ver apanhando. Oi, irmão. Vamos fazer o seguinte. É... Nenhum dos dois briga. Não é melhor, não? Eu vou acabar com você. Não, então, cara. Eu acho que briga não se resolve a nada. Ai, já doeu esse primeiro soco aí. Pera aí. Não me bate, não, ô seu maluco. Já que você quer briga... Ai, eu não consigo brigar com ele. Dói tudo. Quando ele me bate, eu quebro muito ossos. Mas já que você quer confusão, então... Ai, ai, ai. Você vai quebrar... Olha! Eu defendi, mas eu tomei outro socão. Pera aí. Dois contra um é brincadeira. Não faz isso, não. Ai. Vem cá, então. Vou tentar acabar com você agora. Toma esse soco. Vai, esqueleto. Oxi. Eu acho que ele perdeu a força. Só pode. Ai. Esse soco me desmontou. Vai, levanta, esqueleto. Eu sei que você consegue... Não consegue, não. Oh, não, 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 não. Aí parou a brincadeira. Tá vindo mais três caras pra cima de mim também. É só um. Vem um de cada vez. Eu já não tô aguentando esse carinha aqui. Ai. Imagina mais de um. Você quer ver a minha banda que eu sei dar? É assim, ó. Um, dois, três e... Toma, banda. Aí, ó. Consegui derrubar ele. Ai. Tomei outro chute. Agora o trem ficou sério. Me amarrei na frente de um trem. Olha aquilo ali. Eu quero só ver o que vai acontecer e quantos ossos eu vou quebrar. Sabe por quê? Porque tem um muro logo ali na frente. Esqueleto, se segura. É agora. Ai, ai. Tá tudo bem com você aí, esqueleto? É. Eu acho que não tá nada bem agora. Mas é lógico que eu não ia deixar essa daqui de fora. Eu vou descer o Maze Bank com o skate. Cês tão preparados? Então vambora, moleque. Meu Deus do céu. Oxi. Esqueleto? Vambora, moleque. Agora vai com certeza. Esqueleto do céu. Cê vai se quebrar todo. Eu avisei. Ai, caraca. Pera. O esqueleto tá com uma pá na mão. O que você tá fazendo com essa pá aí, ô, seu maluco? Na real, aonde que cê arrumou ela? Eu não faço ideia. Eu sei que agora cê vai quebrar todos os seus ossos no motilherd. Ainda mais com esse skate aí na mão. Ai, caraca. Olha o tamanho desse lugar. Eu vou quebrar muitos ossos agora. Au. Nossa. Ai. Ainda bateu na pedra pra completar, né? É, a minha hora chegou. Será que agora eu vou quebrar todos os ossos do esqueleto? Eu não sei. Eu só vou deixar acontecer. Mas pra isso acontecer, eu preciso pelo menos pular. Não, calma. Eu tô com medo de pular desse lugar. Olha a altura que a gente tá. Eu acho que é a altura mais alta que a gente já chegou no GTA. Eu não vou pular desse lugar, não. Ai, eu pulei sem querer. Esqueleto do céu. Olha a altura que a gente tá. Eu acho que a gente tá muito... Não, a gente com certeza tá muito mais alto que o Maze Bank. A câmera do GTA tá até indo de um lado pro outro. De tão alto que a gente tá. Eu tô falando pra você. Se a gente não quebrar todos os ossos agora, eu realmente não vou saber o que fazer. Eu já tentei de tudo. Ai, vai logo, cara. Eu tô ansioso demais pra saber quantos ossos eu vou quebrar desse esqueleto agora. Será que... Meu Deus. 147. Franklin, Franklin. Cadê o Franklin, cara? Franklin, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho que quebrar todos esses ossos aqui. Calma, esqueleto. Olha pra cima. O que que tem ali em cima, meu Deus? Só ali você vai poder quebrar todos os ossos. É, Franklin. Eu não sei se vai ser muito uma boa ideia isso não, cara. Vai, pula logo. Já que você tá falando. Meu Deus do céu. Alguém me segura aí embaixo que eu vou bater. Ai, caraca, moleque. Essa daqui é uma das maiores rampas que eu já desci na minha vida. Esqueleto. Meu Deus. Você vai quebrar todos esses ossos. Eu tenho certeza que agora. Olha a velocidade que ele tá. É, se ele não quebrar tudo agora, eu não sei o que eu vou fazer mais. Cataventinho. Pelo amor de Deus. Você já me pegou uma vez, cara. De novo você veio e me acertou em cheio. Isso daí só serve pra eu quebrar todos os meus ossos. Obrigado. Mas agora é que é a hora da... Esqueleto. Tá tudo bem? Mas agora é que é a hora da morte. É a rampa... Ai, meu Deus do céu. Esqueleto, tá tudo bem aí com você, cara? Cara, eu acho que não. Eu tô vendo um rachado ali no... Eu tô vendo um rachado ali no osso do esqueleto. Eu tenho certeza que não tá tudo bem com ele mais. Esqueleto, me responde, cara. Você tá bem ou você não tá... Ai. Não tá nem um pouco bem, é certeza. O Franklin Bank já podia estar me esperando lá embaixo, né, cara? Vai que, sei lá, eu preciso que chame a ambulância. Eu tenho certeza que daqui eu vou direto pro... Ai, pro hospital. Tá doendo demais isso. Ai, ai, ai. Caraca, eu tô indo na maior velocidade possível. Cês tão vendo isso? Eu nunca desci essa rampa tão rápido na minha vida toda. Ai, caraca. Eu já tô vendo o Maze Bank. Pera aí, minha torcida. É impressão minha ou o Franklin pegou o helicóptero dele pra justamente quebrar todos os meus... Ai, caraca. Ossos. Franklin, já vai ligando pra ambulância que eu tenho certeza que eu vou quebrar tudo. É. Liga pra ambulância. Bom, minha torcida, esse é o meu de hoje. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falei nóis. Beijão, tamo junto.